E aí, eu sou o Luciano e hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera, e eu tô aqui com isso. Sabe o que é isso? O que é isso? A gente tá aqui com a arma de iSoft, galera, e o vídeo é o seguinte, a gente já posicionou a mira ali. E galera, o vídeo vai ser o seguinte, eu tô aqui com o meu amigo Samuel, olha pra gente, tá aí, fala aí. Jaiu, Samuel. Jaiu, Samuel? Então, galera, ele já apareceu aqui no canal naquela época, há dois anos atrás, quando eu gravava o vídeo, que eu parei e agora eu tô voltando. E é o seguinte, eu tô aqui com a arma de iSoft. Lembrando, tá? Ela tá com a ponta vermelha, ou vermelha ou laranja. Isso aqui é uma arma de esporte, tá? É uma arma esportiva, não é um simulato, apesar de que, tecnicamente, é um simulato, né? Que ela é igualzinho, uma de verdade, mas ela é uma arma esportiva, tá, galera? E pra você ter uma dessa, precisa ter 18 anos, tem que estar com a ponta vermelha, tudinho, tem que andar na caixa, no tenso e tudo certinho. Pra não correr nenhum risco, tá certo, galera? E lembrando, não repita isso, porque a gente tá aqui com os dois profissionais na área, tá? E a gente tá agindo como esporte. A gente tá usando ela como esporte, tá certo, galera? A gente não tá usando pra nada de errado. Ela tá guardando uma caixa, que tá no ambiente, tudo fechado, e tá tudo ok. Minha irmã tá aqui também, né? Tem que... tem que tá ligado. Então é isso, galera. Puxou? Então, o vídeo é o seguinte. A gente vai ter 7 tiros meus, 7 tiros dele, somando 14 tiros, tá? No começo vai ser 3 mil, 3 dele. Depois 4 mil e 4 dele. Não dá pra dividir 7, né? Por tiro. Então vai ser 3 mil, 3 dele e 4 mil, 4 dele. E a gente fez a plaquinha, além de tudo, chega aí, mano. Então a gente já tá com a plaquinha aqui, deu os tiros aqui, porque é a minha irmã que tá dando um tiro aqui. E a gente também já tá com essa outra câmera aqui posicionada, tá certo, galera? Então, como eu expliquei pra vocês, a gente já tá com as bolinhas aqui. Tá certo? E é isso, o vídeo. E no final a gente vai ver quem vai ganhar. Não tem nenhum desafio nesse vídeo. Por enquanto, pode ser que nos próximos vídeos que a gente for gravar, tenha algum desafio. Mas no final vai ser só quem ganhou mesmo, quem deu mais tiro. Se eu ganhar, eu dou o tiro Samuel. Se ele ganhar, não acontece nada. É, é, é. Porque eu sou o dono do canal. Mas é isso, galera. Então vamos começar aqui. Então é isso, galera. Eu vou voltar aqui. Eu vou começar a gravar o próximo ano, depois o Samuel vai me gravar, né? A gente vai ter que ser assim. Então eu vou começar. Eita, poxa, vai. Eu vou ficar com esse óculos aqui transparente do Samuel com preto. Porque eu vou atirar. Quando ele for atirar, a gente troca, tá? Porque fica melhor a visão com esse óculos transparente. E aqui o pai já tá pronto. Tá ligado? Mas a bala ainda tá ali. Eu vou mostrar pra vocês agora colocando as balas. Tá o seguinte. Vamos abrir aqui. Vou colocar seis balas aqui, galera. Pronto. Eu coloquei aqui já, galera. As bolinhas. Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Porque senão as bolas saem voando. Agora está engatilhado. Então é o seguinte. Eu vou colocar a marcação. E aí? Marcação aqui? Tá, já. Aí, tá bom. Pronto. A marcação tá aqui. E galera, lembrando vocês de meu olho. Esse olho aqui eu tô vendo meio assim. Isso aqui eu tô vendo pior ainda. Aí tá ligado que vai ficar difícil, né? Já tô posicionado ali. A beira tá ali. Vou começar a gravar pra essa câmera aqui. A gente ia esquecer. Então, a câmera tá posicionada aqui já. Já tá posicionada ali já e gravando. Então, vamos. Vem aqui, vem aqui comigo que a gente vai... Quer ficar desse lado ou vou do outro lado? Tá bom. Aqui. Ah, puxa. Eu não tenho nem base. Eu não tenho nem a base. Agora, se eu vou me pé, vou me pé pra ver se eu consigo. Chegou no azul. Foi no azul. O azul é... Um, dois, três. O azul é três pontos. Três pontos pra mim no primeiro tiro. Pronto. Agora eu tenho mais dois tiros pra depois ser um Elwin. Engatirar é bom, né? Foi onde? Eu não vi. Foi no azul ou foi o sermente? Foi no azul. Azul não. Foi no azul. Mais três pontos pra mim. Então, eu consegui mais três pontos. Agora eu sou o Mano, tem uns seis pontos, né? Na base aqui, ó. Eu não sei onde pegou. Pegou aonde? Você viu? Vamos ter que ajudar aí. Vermelho, foi vermelho? Ou é vermelho? Vermelho. Não, não, não. Foi esse branco aqui. Eita, foi mesmo. Foi esse branco aqui. Um pouco. Eu já dei meus três tiros, tá? Agora é a vez de Samuel. Ela já tá com a... É só engatilhar. Então agora é a vez de Samuel. Engatilhar. Foi pra trás. Foi pra trás. E aí? Boa, Zangueira. Oxe, tem que puxar mesmo. Puxa, puxa mesmo e solta. Isso, eu acho que agora foi. Pegou aonde? Nenhum. Nenhum? Passou direto? Passou direto. Passa direto. Passou direto? Não, foi no... Não foi no preto, não? Ah, rapaz. Eu acho que eu fiz a zola aqui. Não foi no preto, não foi no preto. Tá querendo roubar a gente, Samuel. Ah, onde? Ele foi aonde? Passou direto. Passou direto? Não. Não, passou direto. Nenhum. Ô, bicho, rapaz. Acho que foi nesse azul. E aí, Samuel. Cadê a mira? Ah, por causa do óculos. E aí? Quer ver depois pra ele? Ah, não. Falou comigo, me deu óculos. Lembrando que tua vista é melhor que a minha. E aí, Samuel, é gatilhar, né? Gatilhar é bom. Ô, tu acabou a arbala. Vai, vai, vai. A gente só vem na sorte. Acabou. Acabou a arbala. Vai. Vamos arrumar mais um só. É, mais um só. Vem no ar, mano. É, devagar. Sobe devagar. Não, atrás. Atrás tem um gatilhozinho atrás. Atrás aqui, ó. Aqui, atrás mesmo. Aqui, ó. Só que tu aperta e vai soltando devagar, pô. Porra, se eu não falei, só tem que chorar. Solta devagar, pô. Oxe, foi na caixa. Ó o tiro onde pegou. Foi na caixa. Nenhum ponto pra mim. Foi na caixa. Galera, Samuel deu três tiros e nenhum ponto pra ele. Mais uma derrota, né? Até porque ele é do Nauta. Tem uma semelhança aí. Então, vamos tocar. Eu achei que era o óculos, mas... Eu não tô rindo. Não sei o que é bom, pelo menos. Sou. Ah, sou. Mas é de zelho, né? De zelho que é bom. Deixa eu ver. 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 Galera, coloquei quatro balas aqui. Vai ser quatro tiros meu, depois quatro tiros do Samuel. Oxe, é isso. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Oxe. Foi no papel. Tô acendei no papel. Vou de novo. Vou em pé pra ver esse negócio. No papel de novo, galera. Eu acho que eu peguei o escuro de seu morão agora. Tu é, não? Com a mão, amor. Com a mão de lado, que eu consigo daqui mesmo. Foi onde? Foi no preto, eu acho. Foi no preto. O preto é dois pontos. Agora eu tenho mais dois tiros, né? Dois tiros. Você passa. Já tuu três. Já tuu três tiros? Já. Pô, eu tenho três tiros. Olha só o tamanho. Falta mais isso. Ó, amiga. Fica a seta agora. Se abaixa, se abaixa. Até agora eu vou deixar. Agora eu vou mudar o filme. Eu peguei o salgado. Não, eu não posso mover. Não posso mover. Tô sem base, gente. Foi onde? Foi no branco, eu acho. Não sei. Não, vem cá. Então, acabou meus tiros. Vou colocar meu óculos também, galera. Claro. Então, eu vou saber. Vai, senhora. Vai, senhora. Vai, senhora. Vai, senhora. Vai, senhora. Uxa. Não sei nem onde é que foi. Vermelho? Vermelho? Vermelho, foi? Caramba. Eu alici vermelho aqui. Quatro pontos. Só dois tiros. É. Dois tiros. No preto. Olha lá, chega, ficou. Um pouco, dois pontos. Mais dois pontos pra Samuel. Engatilha a arma. Engatilha a arma. Engatilha. Engatilha. Mas foi no branco ou foi? Foi no papel. No fora, né? Tem mais um tiro, né? Foi no quantos? Posso ver? Posso ver o quê? Aí, puxa, vai. Puxa a arma. Balança a arma. Esse ficou. Dá dentro. É, não ficou. Então, a lista é essa, né? É ou não é? Então, é o seguinte, galera. Samuel, eu consegui. Seis, sete, oito, nove pontos. Eu tenho nove pontos. Samuel, eu consegui quatro. Tem mais dois. Samuel tá com seis pontos, tá? Eu tô com três pontos a mais que Samuel. Eu ganhei por causa de três pontos, tá? Samuel não é ruim, não. Não é que ele é ruim, hein, não. Assim. Então, quem perdeu foi quem? Vai, deixa eu dar um tiro pra perder. Vai. Oxa, ele errou. Gostou, meu pai. Então, galera, a gente tá finalizando mais um vídeo aqui. Olha lá, rapaz, como é que eu tô, tá ligado? Não, peraí, peraí que tá muito maluqueio. Peraí. Pronto, agora sim, galera. Peraí, ei, faz esse gesto, não. Faz esse gesto, não. Então, galera, lembrando que isso aqui é uma arma esportiva, tá, galera? Não façam isso em casa. Se vocês fizerem, aí é da sua confiança. Pode matar todo mundo. Então, galera, lembrando, tem que ser maior de 18 anos. Tem a ponta vermelha e tem o case aí em casa tudinho. A caixa que guarda ela. E se for transportar, tem que colocar no porta-malo, é um bão. Tem que levar a nota fiscal, tudinho, esse negócio tudinho. Então, galera, isso aqui é uma arma de iSoft, tá, galera? Isso aqui é uma arma esportiva. Isso aqui não é o simulato, como eu disse. Parece, mas não é o simulato. Então, é isso. Eu mostrei a caixa aqui. Tem que andar na caixa, tá certo, galera? Lembrando aí, os pequenininhos aí que assistem aí. Não é, Sobac. Ó. Tudo ok aqui. Óculos. Primeiramente, tem que estar com óculos. Sempre for atirar com ela. Usar o óculos, tá certo, galera? Então, Samuel perdeu com 6 pontos e eu ganhei com 9 pontos, tá? Então, se tu quiser falar alguma coisa aí sobre isso aí... Não sei se tem uma semelhança, que ele é do Náutico. Ele perdeu talvez porque tem uma semelhança que ele é do Náutico. Faz isso aí, o que é que tu acha aí? E aí, quer ter uma revanche? Quer vir aqui depois de fazer o resbanche, o desafio? E aí, pronuncia aí, Pedro. Vai ter revanche, tá? Vai ter revanche? Eita, chegou pra revanche. Então, galera, é isso. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de E-Soft, comenta aí embaixo. E escrevam aí o que é que vocês querem que eu faça e falam na E-Soft. E comenta aí quem eu posso trazer aqui no canal, tá, galera? Comenta aí os vídeos também que eu posso trazer aí dos jogos também. Então, faça uma coisa aqui. Então é isso, galera. Ai, p***a! Então é isso, galera. Se inscreve aí, deixa o like aí pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Então, galera, se quiser finalizar aí, vamos ver aí. E aí, o que é que foi tudo? Eu tô pegando, né? Ele tá dançando o cara. Então é isso, galera. Muito obrigada a todos que vocês viram aqui. Forte abraço. E aí, o que é que eu faço aqui, né? E aí, o que é que eu faço aqui, né? E aí, o que é que eu faço aqui? E aí, o que é que eu faço aqui? Até aí, galera. Muito obrigado. E aí, o que é que eu falo aí?